E aí, fiel? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os últimos resultados do Corinthians no futebol e no basquete, além de notícias sobre o Gustago e o Guiarana. Então acompanhe e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Coringão. E se você gostou desse vídeo, aperta o gostei para mim. Agora roda a vinheta! Bom, gente, os últimos resultados do Corinthians não foram tão bons, né? No futebol, empatamos com o São Bento, fora de casa, com um gol de Cleison, que não marcava vir um tempão, né? O gol saiu após boa jogada pela esquerda, do pifador sornosa. Essa já foi a sexta assistência dele na temporada. O cara disse estar satisfeito com o resultado, já que a sequência de jogos vem deixando os jogadores cansados, o que foi sendo desempenho, além das mudanças e do pouco treinamento. Com o resultado, o Timão segue na liderança do Grupo C e agora vai enfrentar o Santos em casa no domingo, às 16h, também pelo Paulistão. Mas o que está tirando o sono da torcida corintiana é o estado do nosso goleador, Gustago, que sofreu uma entrada violenta e maldosa nesse jogo contra o São Bento e saiu com muitas dores. Ele passou por uma nova avaliação médica nesta terça-feira, mas ainda não tem previsão de volta aos treinos. Então estamos esperando ansiosos por boas notícias, porque parece que as dores diminuíram bastante, o local está bem desinchado já. Então, Gustago, vamos torcer para que você melhore logo e volte a campo o mais rápido possível. E no basquete, o Corinthians enfrentou o Franca fora de casa nessa segunda-feira, mas não conseguiu sair com a vitória. No primeiro tempo, o jogo até que estava equilibrado, o time estava próximo do placar, mas após o intervalo, o time não conseguiu manter o ritmo e o jogo terminou em 83 a 60 para os donos da casa. Os nossos destaques foram o Paróide com 15 pontos e 3 assistências e o Giovannone com 7 rebotes. Apesar da derrota, continuamos dentro da zona de participação para os play-offs e a nossa próxima partida vai ser fora de casa de novo contra o Bauru nessa quinta-feira. E a torcida corintiana que rodou nessa terça-feira de carnaval com uma notícia animadora, viu? Parece que a novela para trazer o Guiarana avançou um pouco mais. O diretor de futebol do clube, o Duílio, foi até a Espanha para negociar o retorno do jogador. Falta os clubes chegarem ao acordo com relação à fama de pagamento e ao valor da primeira parcela, já que o Corinthians não aceitou envolver outros jogadores na negociação, né? Então vamos esperar boas notícias aí nesse período pós-carnaval. Bom, Fiavidão, por hoje é isso. Continue acompanhando o nosso canal para ficar por dentro das notícias de várias modalidades do Coringão. Beijos e bye, Corinthians!